E aí meus amigos já estamos passando aqui na lagoa do Dionísio daqui para Seabra ainda falta em torno de 60km e aí nós vai meter marcha vamos parar lá em Seabra E aí nós completamos os tanques faz um lanche tomo uma água Olha lá a lanchonete foi aquela lá onde eu fiquei quando eu parei em 2019 Então vamos meter marcha Simbora Os camaradas na popzinha ali querendo botar a bichinha para focar o motor Rapaz o tempo mudou de uma hora para outra chegamos ali do nada começou esse nevoeiro E tudo indica que daqui a pouco é a água mais a frente aí O tempo está bem propício para chuva Mas vamos ver né Talvez não Não chuva é só informações Mas lá para a nossa cidade Capim Grosso As informações que nós temos é que amanhece chovendo Anoitece e do nada começa a chover Então vamos nessa Daqui a pouquinho nós estamos em Seabra A minha caiu o terceiro ponto só tem dois É, dá certo, chegar em Seabra dá certo Aham É porque é o que eu te falei entendeu Que na hora que acabasse de passar em Lagoa de Dionísio já caia mais um ponto e caiu mesmo É Na reserva aqui o cara roda 50, 55 de boa Bem nessa curva aqui foi onde a carreta foi subindo E o filtro de óleo entupiu E aí a carreta desceu de ré e o cara botou aí na Uma boa parte dela dentro do mato E o tempo mudou rapidamente Esfriou Ficou um clima gostoso né Melhor do que o calosão Foi E aí Ibotirama e Bom Jesus da Lapa Ali são quentes mesmo Aqui dá pra Fazer rapidinho Os carretos aqui descem segurando mesmo Agora aqui é só curvas Subidas e descidas E começou uma leve brisa hein A corrente da minha moto tá seca, seca viu véi Já rodei bastante sem lubrificar Não Eu nem lembrei E também cansado Mas na próxima parada eu Eu coloco um óleo Aí virou uma carreta de grãos aí É meus amigos Agora estamos chegando em Seabra Tá perto hein 11 horas Daqui pra casa agora é 300km Então nossa previsão Praticamente tá dando certo Chega em casa às 15 horas Eita menina Já pegamos chuva Garoa E vem mais uma garoa aí à frente As motinhas sujou Pra não prestar agora ali atrás hein Naquela lama Cê tá doido mano É cara Também vai ser o jeito eu pagar Viu Porque a bicha tá suja demais Viu Suja suja Aqui onde as carretas esquenta os freios e desce a milhão E chega aí à frente e sai detonando tudo Aham Tá bem cheio de radares De 30, 40, 50 E após O hospital fica logo aí à frente Onde O irmão da mulher ficou Nós veio aí visitar Tá marcando quanto aí E depois pode já atacar Tá marcando pela Não Não Bora lá É Foi Olha o hospital aí Atrás dessas árvores Fica logo aí embaixo Abraço os amigos de Seabra Sempre tem gente aqui de Seabra Que assiste os meus vídeos E sempre deixa algum comentário Perguntando Quando eu vou passar aqui novamente Quando eu vou vir aqui Sempre tem É, agora Parada no posto carne assada Bom amigos Aqui paramos na Posto carne assada Próximo de Seabra, né E aí já Abastecemos Já Fizemos uma boquinha ali Dá pra chegar em casa E aí está a motoca Pegamos uma chuvinha ali atrás Antes de Seabra um pouco E armocotou a situação que ficou Sujou pra não prestar Mas está valendo Cada sujeira dessa aí É uma história Vamos embora Meter marcha E aí Chegar em casa com a moto Não teve graça não Pois é O correto O correto é andar Viajar Já rodamos até aqui 3.470 km No total Então Chega em casa com 3.700 km Se embora E aqui está a entrada De Iraquara Famosa Fazenda Pratinha É, meus amigos Fazenda Pratinha Onde eu já fui Duas vezes Em breve Irei lá com a senhora Alaide Mas os preços lá Estão um pouquinho salgados Mas uma vez A cada 4 anos Dá pra ir E os preços lá É puxado A nossa chapada Diamantina É show de bola Agora é meter marcha Daqui a pouco Estaremos na Morro Pai Nácio Nós não vai É Acessar o Pai Nácio Nós só vai passar Ao redor ali Aos pés do morro E vamos embora Reduzir O que Subir aqui Na marcha Leve Não dá não Tem que ser Marcha pesada Se embora Dá pra ultrapassar Se você ver Que tem segurança Ultrapassa Aí está o Fulcão Aí Está vindo De algum Encontro De carro antigo Aí Geralmente O pessoal Que tem Fusca E alguns Carros Raridades Bem conservadas Eles costumam Participar De encontros De carros Antigos E aqui Tem a visão Ampla Do morro Do camelo Show de bola Nevoeiro As nuvens Estão bem Baixas Mas ali Quando é a Curva Olha lá Lá está O morro Do camelo Show de bola Vamos nessa E aqui Vem uma van Na bota Morro Morro do camelo Visão top Show de bola Para comprar Comprar uma van Dessa aí Fazer um motorhome É top Demais Andei Nenhuma van Lá na Serra da Piedade Cê está Doido A bicha é um Conforto Retado Essas Vãs Novas Da Mercedes É top Viu Top E aqui Está Estamos Próximo Da entrada De Palmeiras Também Palmeiras Aí Está Aí A van Vai Para Palmeiras Show de bola E lá Está A pista Lá No alto Dá Para Ver Onde Nós Vamos Subir Daqui A pouquinho Lá É Meus Amigos É Isso Aí É Meus Amigos Agora Estamos Passando Em Tanquinho De Lençóis Daqui A Pouco É Passaremos No retorno Que Dá Acesso A Andar Aí E Aí É Só Marcha A Gente A Gente Gente Estranho A Gente Viajando E O Povo É Uns Trabalhando Outros Uma Hora Dessa Pessoas Estão Muitos Na Beira Da Estrada No Ponto Esperando O Carro Da Escola Para Ir Para Escola Essa Semana A Tem Aula Lá Para Nossa Região Acho Que As Aulas Suspendem A partir De Segunda Feira Casa Dos Festejos Junino E Por Por Aí Vai Vai Show De Bola É Poeira Rapaz Nunca Vi Nunca Vi A BR 242 Tão Suja Como Tá Agora Viu Suja Demais É Uma Poeira Fora Do Comum Viu Cê Tá Doido Mas Tá Bom Demais A viagem Graças a Deus Até Aqui Sem Novidades Tudo Tranquilidade A motoca Tá fluindo Bem Por Enquanto Sem Novidades Também E Com a Fé em Deus Chegaremos Em Casa São E Salvo Com Ela Firme E Forte Agora Aí Ao Longo Do Ano A Gente Fazer Uma Manutenção Nela Que Ano Que Vem Tem Mais Com A Fé Em Deus Aí Vai Ter Trechos Maiores Para Rodar Vamos nos Programar Aí Fazer Tudo Certinho E Com Com Fé Em Deus Dá Tudo Certo Fala Meus Amigos Do Youtube Beleza Atualizando Aí Para Vocês Acabamos De Entrar Na BA 130 Né Saímos Da BR 242 Já Adentramos A 130 E Agora MT Marcha Para Casa 170 KM Para Casa Beleza E É Isso Aí A Motoka Tá Rindo Bem Apesar Que Tem Alguma Coisa Aqui Que Eu Estou Percebendo Que Não É De Costume Mas Até Agora Tá Boa Né É A Gente Estamos Bem Graças A Deus Não Aconteceu Nada De Ruim Com A Gente Nem Com As Motos O JH Vem Logo Ali Atrás Com Sua Digníssima Rebeca Né É Por Onde Nós Andou Foi Tudo Bem Graças A Deus Foi Bom Demais A Gente Foi Pela 116 Voltamos Por Um Outro Trecho Super Bacana Super Tranquilo Entendeu E O Demais É Show De Bola Aí Chegamos Aqui Já Pegamos As Garoas De Chuva Como Vocês Viu Lá Na BR 242 É E Agora Ali Tá Um Nevoeiro Lá Mas Ficou Pra Trás É Pra Onde Nós Tá Indo Por Enquanto Tá Estiado Aparentemente Só Se Esse Nevoeiro Aí Ele Vim Subindo Né Aí Se Subir Aí Em algum Trecho Aí Vai Pegar A Gente Né Ó A Vila Aqui Toda Arrumada Por São João É Isso Aí Mas Eu Vejo Que Tem Formação Lá Frente Que Tudo Indica Quando A Gente Chega Lá Naqueles Trechos De Baixa Grande Mairi A Gente Vai Pegar Uma Churrinha Aqui Em Rui Barbosa Também A A Pegar Uma Churrinha Ali A Chuva A Nuvem Ela Tá Indo Pra Cá Né Então A Gente Vai Pegar Uma Chuvinha Aí